Fala galera, tranquilidade, trouxendo aqui mais um vídeo pro canal e hoje, rapaziada, eu vou trazer mais uma vez Vocês lembram que esses dias eu fiz um react do Nova Geração do Stand Off 2? Então, o mesmo criador, que é o Slice, fez mais um vídeo desse, só que dessa vez, rapaziada, o bagulho ficou melhor ainda O que tava melhor, não sabia que poderia ficar melhor, mas no final acabou ficando melhor, tá ligado? Então, eu vou fazer o react aqui com vocês, tá? Eu, o Akula e a minha namorada Então, depois da intro, eu vou apresentar eles e mostrar essa obra-prima pra vocês, já, rapaziada? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, só tem vídeo toppersão aqui Já, rapaziada, se quiser conhecer o canal dos meus convidados, é só entrar aqui no link da descrição e conhecer Já, bora pro vídeo Então, rapaziada O nome é Evo 3D Edit Stand Off 2 Vamos ver Eu vim mais ou menos assim pra ver se o bagulho era pica E já vi que o bagulho Espetacular, tá ligado? Bora ver aqui, tudo certinho E leule Ih, essa música é maneirona, hein, copyright Conhece? Vai vir firme o copyright Tomara que venha, vem logo É Link Park, mano Ah, é? Não vou nem ativar a monetização, então, mano Não ativando não, vai tomar o leão Caraca, maneirinho Olha isso, velho Parece CS, velho, olhando assim Iluminação, não sei o que Não o CS, mas o que faz é ir lá no CS, né? Ih, mano, é copyright três vezes agora Não, só faltou a mirinha, né, viado? Vai ficar legalzinho Nossa Pô, só faltou uma mira, mas tá pica, velho Mano Mano, velho, olha isso aqui Olha as balas batendo no chão e a areia levantando Olha que bagulho doido Caralho Baneiro mesmo Ó, lá, 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 batendo no chão, tá ligado? Do inimigo Caralho, que doideira, velho Igual aqui no Rio, quando tem tiroteio e pega no asfalto, velho Do cimento Eita O cara caiu ali, torta, hein Caralho, tá rapidinho, hein, bebê Baneirinho, hein, maneiro Slice é o nome dele Nossa, imagina essa iluminação força desse Snipe aí, velho Que doideira... Nossa Senhora Aí, te falar Os temas do mapa do standoff são muito fraquinhos, né, velho Muito, muito Não tem um teminha legal, tá ligado? Sei lá, Segunda Guerra, Favela É só coisa padrão dentro da indústria, não sei o que Já tem bagulho diferenciado, né? É, tipo isso aí, tá ligado? Um lugar meio no mar, não sei o que Mano, essa música é muito música de... Filme de adolescente, tá ligado? Aquelas menininhas na escola, não sei o que Nossa, deu pena pra caralho Nossa, mano, meu Deus, que vídeo sensacional, velho Olha a Dragon Lore do standoff ali Ah, é Teressori Hunter Não, mas peraí, velho, spoiler É uma cruz escrito standoff multiplayer, é isso mesmo que eu vi? Ih, mano, é falando que o standoff vai morrer, é isso mesmo, velho Tá vendo, velho, da cruz ali? Esterega, esterega, aham Rapaziada, o standoff vai morrer Vai morrer, já morreu Aí eu fiquei... Jogo bom desse Fiquei de bumbum pro alto em saber nessa notícia, hein, velho Nossa, fui maneirinho pra caralho agora, pela verdade Você metaforou agora, você metaforou Então, rapaziada, esse foi o vídeo Como vocês podem ver, tá ligado? Um bagulho excepcional, velho Então, queria falar aí, ai que lagado e Clara Godez, o que vocês acharam? Olha, particularmente Ah, então tá bom Falei, um de cada vez aí, pelo amor de Deus Não, vou falar, vou falar, vou falar rápido mesmo Eu achei muito interessante, eu gostei muito do negócio da areia E foi uma... foi da hora tu reparar a cruzinha ali e tal Eu não tinha pensado isso não, só tinha pensado o que que a cruz tá dando ali, né Obrigado, obrigado E você, ah, que lindo Cara, eu achei que, tipo assim Eu acho que ele se baseou muito aí nesse vídeo aí Quem fez, se baseou muito naquele vídeo que a gente já reagiu do CS lá, tá ligado? Tanto é que era a mesma música, inclusive Ah, aí mentiu três vezes Tu lembra disso, eu tenho certeza que tu lembra Ah, música eu não lembro não É isso mesmo, pode ver lá depois, vídeo da Nick HD Eu acho que esse vazio muito, não foi pouco não Parece o psicopata da WM só criticando o cara Eu tô falando, mano, se quiser ver depois vai lá no canal, rapaziada Link HD lá, react É... E, mano, mas tá muito bom, tá ligado? Dá mais questão do off 2, né Um jogo que é gráfico muito bom O padeiro tá passando aqui na rua Então toma o meu double bye Enfim, aí, mano, tipo assim, mas acho que ficou bom pra caraca, tá ligado? Esse bagulho da areia também achei brabo demais Deve ter dado um trabalhinho pra caramba, pra paz ir É isso aí, curti pra caralho também É isso, rapaziada Espero que você tenha gostado do vídeo Eu achei excepcional, tá ligado? Pra ser uma golista na off 2 Porra, next, next, next level, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Deixa seu like, se inscreve no canal Não esquece de passar no canal dos dois Tá aqui na descrição E até a próxima Valeu, falou e... Fui I owe you for this one I'm impatiently here for a track that's going on You be stunned if you want Then your ass is going on And it feels like my soul's been hot